Olá, telespectadores e amigos da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Entrevista da Hora, com a graça de Deus e com a sua audiência. E nessa oportunidade, vamos falar um pouco de ecologia, mas precisamente vamos falar a respeito do Rio Cuiabá, que agora irá passar por mais uma grande edição da ação de limpeza e preservação do Rio Cuiabá. E para tanto, para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Abel Nascimento, ambientalista, pessoa enganjada nesses movimentos e que vai estar lá com certeza nessa grande ação. Seja bem-vindo, Abel. Obrigado. Qual é a perspectiva, qual é a movimentação nesse sentido? E em que medida essa ação tem colaborado para a conscientização do ribeirinho e da população em geral com relação à destinação do lixo nunca ser jogada ali no leito do rio? Sim. Ao longo desses 25, 30 anos, nós temos feito trabalho nesse sentido. Eu não diria consciência, mas é um estado de sensibilização humana para a tentativa de mudança de comportamento e hábitos que são arraigados culturalmente ao longo de décadas e décadas e séculos. Essa mudança de comportamento tem acontecido na prática e nós estamos vendo o que está acontecendo. E de 200 toneladas, de 300 toneladas, ao longo de 50, 100 ações de ecologias que fizemos no Rio Cuiabá, essa é mais uma delas, o segundo movimento de limpeza do Rio Cuiabá que acontece esses dois anos consecutivos, movido aqui pela Assembleia Legislativa, deputado Juan Clay, mais exército, polícia, corpo de bombeiro, defesa civil, Cruz Vermelha e as ONGs que estão presentes nesse movimento. Isso é um movimento sensibilizatório, isso muda comportamento e hábito. Você não quer ter aqui a pretensão de limpar o Rio Cuiabá. É humanamente impossível porque ao longo de décadas se acumulou resíduos e mais resíduos no seu leito e em suas margens, que hoje estão subterrados, enterrados em águas, que foram ao longo do tempo assoreando e foram acumulando lixo submerso, lixo que está no fundo do rio, na cara do rio principal. Veja só que ao longo desse tempo todo são camadas e camadas que foram acumulando. O que nós estamos trabalhando é com o lixo que está a margem do rio e o lixo que está aí flutuante, que é o mínimo percentual de material que está no rio. Mas pelo menos serve-se para sensibilizar e mudar comportamento e hábito das pessoas que ainda insistem em cometer esses equívocos contra o nosso Rio Cuiabá. Aqui na capital, aqui no perímetro urbano, onde o Rio Cuiabá passa, por onde passa, a calha principal do Rio Cuiabá, a gente observa realmente às vezes até pneu, geladeira, fogão, sofá velho, muita coisa boiando. De uns anos para cá, realmente diminuiu bastante pelo empenho de organizações não governamentais, de ambientalistas, ações de clube de serviço e ações como essa que vai acontecer agora, que está acontecendo agora no Rio Cuiabá. Mas ao longo do leito do rio, aí para o lado de Santo Antônio, Barão de Milgaço, também se encontra bastante esses resíduos, porque descem o rio e vão acabar parando lá no Pantanal, lá no Rio Paraguai e outros grandes rios da Bacia Pantaneira. Essa ação, ela vai se concentrar só mesmo aqui no perímetro urbano, ou ela tem reflexos também nesses municípios por onde passa o Rio Cuiabá? Essa ação é uma ação pontual, ela acontece prioritariamente aqui no perímetro urbano, um perímetro de 12 quilômetros de extensão a margem do Rio Cuiabá. Como a TV, os rádios, os jornais têm um alcance mais longo, vai estar trabalhando isso de forma também direta e indireta nos rios, em todos os micros e na bacia que compõe o Rio Cuiabá, nas regiões de Santo Antônio, Barão de Milgaço, enfim. Hoje estamos atuando aqui em 5, 6 pontos diferentes em Cuiabá, que é Alameda Julio Milha, que é o Carrapicho, aqui no Praerinho, São Gonçalo do Rio, Porto, são os pontos de concentração que a gente tem maior incidência de lixo, maior volume de lixo. E eu quero dizer o seguinte, que você acabou de falar agora há pouco, o lixo desce. Sim, com essa falta de sensibilidade ambiental das pessoas, vão colando lixo a margem do Rio, jogando, vão jogando, jogando, com o advento das chuvas, das enxurradas, esse material é carregado para o Pantanal, para a bacia do Pantaneira. E lá, nesta passagem, nós temos ilhas formadas de lixo que já cresceram árvores gigantes em cima dessas ilhas, que já é quase impossível se retirar. Agora, é preciso fazer sempre essas ações de ecologia, seja 12 quilômetros, 50 quilômetros, 10 quilômetros, ou 1 quilômetro, que temos que fazer. E a mídia é importante nesse espaço porque ela mostra, ela sensibiliza a sociedade, as pessoas, que ainda continuam cometendo esse deslize, jogando lixo aleatoriamente em qualquer canto, para ela mudar o comportamento. E eu acho que nós estamos trabalhando aqui com dimensões de futuro, de agora para frente, e não no que passou. Agora, Abel, como vai ocorrer essa ação? Como você falou, tem participação de bombeiros, o Exército, o Clube de Serviço, ONGs, né? Que você enumerasse aquelas que você pudesse lembrar, eu sei que são muitas, né? E também até para não cometer em justiça, deixar de falar algumas. Mas, pelo menos, qual vai ser a principal, os horários, como é que vai ser deflagrada essa ação no próximo sábado? Eu quero dizer, primeiro, mesmo o seguinte, que a Assembleia Legislativa está empenhada no trabalho junto com o deputado Van Klee. Esse é o grande artífice desse movimento agora. Porém, nós temos a participação do Exército, com sua equipe de guerreiros que estão vindo conosco, para também trabalhar a questão da Corte do Mato do Resíduo, com os seus radiozinhos para fazer a comunicação dentro da organização, e também o apoio logístico em alguma parte. A Prefeitura de Cuiabá estará lá dentro, eu como representante dela nesse momento, com média de 75 a 100 homens trabalhando a limpeza, com 6 a 8 caminhões também fazendo a retirada, fazendo o transporte para aterro sanitário, e também com cerca de 500 mudas no porto, com a nossa equipe do CEAM, do Centro de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal do Serviço Urbano, da José Roberto Estopa, trabalhando essa parte da distribuição de mudas no porto. Essa equipe vai estar lá, orientando as pessoas para essas mudas, o tratamento com elas, como se proceder com essas mudas, como deve plantar, profundidade, cuidados, porque nessa época de seca ela pode morrer. Então, também haverá. E também os Filhos da Mãe Terra, que é a Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz, servindo com média de 40 a 50 membros, que são pessoas que vão estar trabalhando conosco, tanto na parte de limpeza, como também apresentando programas dos três R's lá na Praça do Porto. Está certo? E, sem contar outras ONGs e a Defesa Civil, Vazia Grande, Prefeitura de Vazia Grande, Meio Ambiente de Vazia Grande, Prefeitura de Cuiabá envolvida, Prefeito Manuel Pinheiro, dentro do processo, atuando, trabalhando, deu toda a liberdade para que nós pudéssemos atuar e trabalhar nesse movimento. Bom, eu acredito que nesse dia nós teremos uma média de mil a mil e dezessem voluntários que vão atuar. Então, todos estão convidados, as escolas, a sociedade civil organizada, enfim, qualquer cidadão comum pode participar desse movimento do Rio Cuiabá. Pode e deve, né, Abel? Não só pode e como deve. Ele tem que se sentir responsável por esse grande movimento, porque é parte dele, porque a criança não comete crime contra o meio ambiente. A criança é um espectador de tudo isso. Nós, adultos, cometemos crime contra o meio ambiente. Por isso, temos que educar o adulto para que ele mude comportamento, porque a criança, ela já está educada pelo trabalho que é feito na escola, pela lei federal 9795, dos PCN, dos planos currículos nacionais, que trabalham efetivamente a educação ambiental escolar. E nós que somos de fora, temos que trabalhar esse movimento para mudar esse comportamento. Que o homem, o adulto, é que comete realmente os crimes contra o meio ambiente. O ano passado foram retirados, acho que coisa de em torno de 30 mil, 30 toneladas, 30 mil quilos, né, de lixos acumulados, aí como você falou, na margem flutuando, porque aquele que já está ali, um assoreamento, vamos formando aquelas camadas, é só mesmo uma dragagem, talvez, futura do Rio, acho que talvez é uma coisa até inviável, né, pode até causar um dano maior, né, na busca de tentar, é, remover esses resíduos. Mas, para esse ano, só a expectativa, esse volume, você acha que cresceu, ou essas ações, como você falou, que é sensibilizatória, sensibilizatória, com relação às crianças e ao munícipe, que é dele ter essa consciência, né, de não despejar o lixo ali no rio. Você acredita que vai aumentar esse volume de resíduos? Eu acredito que não. Ou diminuiu? Eu acredito que deve ter diminuído bastante, porque a mídia tem sido impactante nisso aí. As ONGs, nós temos várias ONGs trabalhando no movimento hoje, inclusive em Cuiabá, em todo o estado de Mato Grosso, nessa perspectiva de mudança de comportamento. Então, essa ação demanda para redução desses resíduos. Muito embora tenha resíduos que estão hoje, que foi carreado, para essas desembocaduras de rio, que são resíduos que estão há 2, 3, 4, 5 anos no ambiente. E que não foi na primeira leva de chuva, que foi na segunda leva de chuva. E você vai encontrar material ainda de 10, 12 anos jogado no ambiente. Mas, com certeza, esses movimentos que acontecem paulatinamente aí, essas ações pontuais de ecologia, têm ajudado muito na mudança de comportamento da sociedade. Hoje, é comum se ver, em qualquer canto que se passa, se alguém diz assim, olha, puxa vida, eu antes pensava diferente, eu já não acho mais assim, eu estou deixando de jogar meu lixo lá onde eu jogava. Agora eu coloco um saquinho de lixo. Então, o seu comportamento, a sua mudança de hábito, tem sido importante ao longo do tempo. Faz a diferença. Faz a diferença, com certeza. Deixa eu te falar outra coisa. É com relação aos impactos desse trabalho, os impactos positivos, com relação à flora e à fauna, e também à vegetação no entorno do rio. Qual é a sua expectativa? Qual é o levantamento que você pode fazer, os apontamentos com relação à melhoria desse ambiente? Eu quero dizer o seguinte, que ao longo desses 1.100 quilômetros de extensão que o Guiaba tem, do Senhor Nascente, Guiaba da Larga, até o Pantanal, ou até o Baixo Pantanal, quer dizer assim, depois de Porto Cercado, chegando no Rio Paraguai, nós temos um assoreamento muito grande, advindo de ações nefastas do ser humano que trabalha de forma equivocada em seus rios, seus afluentes, seus tributários. É preciso mudar esse comportamento, porque senão você tem o quê? Vossorocamento, você tem erosões e carreio material para a cara do rio e você vai assoreando o rio. É preciso recuperar, eu digo sim, são os planos mitigação de impacto na bacia, que é trabalhado dentro de um plano de manejo, que seja para os micropodores rurais como para os macros, para o agronegócio. É preciso mudar esse comportamento, porque não adianta você limpar o rio e alguém destruir a sua rota ciliar, você vai acabar destruindo o rio também. Mas a gente percebe, inclusive na questão do peixe, por exemplo, que nós tivemos um período aí de uma diminuição muito grande dos cardumes, da própria pesca, aqui mesmo, na região urbana, como nós falamos, nós temos aí tantos ribeirinhos que sobrevivem do que o rio oferece e talvez são aqueles que mais lutam, às vezes com as suas próprias ferramentas ali, que são poucas, em busca da sobrevivência deles e do rio. Mas a gente observa que essa realidade tem melhorado um pouco, justamente por causa de ações como essa. É justamente isso que eu tinha... É, o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade, o estoque pesquedo do Rio Guiabá, ele reduziu em muito, justamente por essas ações que foram colocadas ao longo do tempo de assoreamento do rio. Você compromete a qualidade de pescado, da ictiofauna, você envenena rio, você contamina rio, você polui o rio com contaminantes de resíduos sólidos gerais e resíduos líquidos gerais, são os esgotos. E isso compromete a qualidade da nossa fauna ictiológica, compromete a nossa qualidade da fauna aquática, você compromete com a falta de planejamento nas ações da bacia e aí esse assoreamento, esse desmatamento que vem a acontecer ao longo do tempo, permite que o rio também assoreia e reduza seu volume de água porque antes o rio acumulava em seu em seu lençol freático um volume de água por seis meses. Com o desmatamento, o que acontece? Você tira essa vegetação, você compromete, você cela o agregado, você compromete o lençol freático e você tem um escoamento superficial de água. Ou seja, você tem uma enchente muito rápida que escoa muito rápido. Você não tem permanência de um rio cheio por longo tempo. Com o advento do manso hoje controlando suas águas, você permanece nesse nível mais ou menos de água. Mas você está com o rio totalmente assoreado e isso é um comprometimento. Você disse no começo o seguinte, essa dragagem compromete? Compromete. Dragagem não monitorada no rio Cuiabá compromete. Dragagem no rio Cuxipó compromete. Ela tem que ser monitorada. Uma dragagem monitorada é benéfica ao rio. Se não for monitorada, ela é maléfica ao rio Cuiabá. Precisamos mudar esse hábito, esse comportamento. Precisamos trabalhar com os planos de manejo corretos. Trabalhar com os comitês de bacia no rio Cuiabá para que possa ter um movimento tripartite. Governo, sociedade civil, empresários, todos comprometidos com o rio Cuiabá e o rio, como um todo, essa é a bacia do rio Paraguai. Bom, a gente está caminhando para o final do programa e a proposta dessa edição é a gente falar dessa ação, dessa segunda grande ação que acontece no rio Cuiabá com a iniciativa do deputado Van Cley e com a participação de todas essas entidades que estão sempre envolvidas com as questões ambientais e de preservação. A propósito, Abel, essa ação também acontece em outros rios, até mesmo também por iniciativa do deputado Van Cley como acontece lá no Guaporé em Vila Bela, na região de Pontos de Lacerda, Vila Bela, também em Cáceres, no rio Paraguai em Cáceres e agora vai acontecer mais uma vez em Cuiabá a segunda grande ação é a partir das 7 horas da manhã a concentração na Praça do Porto. Na Praça do Porto. Sim, popularmente. O convite a todos podem participar. Como é que funciona? Sim. Na verdade é o seguinte, eu parabenizo o deputado Van Cley pela iniciativa de no Guaporé há 20 anos de começar esse trabalho. começamos aqui há mais de 20 anos também movimentos paralelos e aí vem acontecendo ao longo do Mato Grosso inteiro movimento já está acontecendo em todo Mato Grosso não é só no Rio Paraguai não é só no Rio Guaporé não é só no Rio Cuiabá vai acontecer no São Lourenço está acontecendo no Tente Amaral em Jaciara vários movimentos vão e vai se explodindo por aí esse movimento devido à mídia que tem mostrado realmente essa preocupação da sociedade com nossos rios está se acabando então você meu amigo minha amiga que está convidado esse movimento não tem nome ele não tem uma assim é meu não esse é da sociedade é de todos e que tem um um artífice tem um deputado por trás que dá subsídio todo o suporte para que aconteça na verdade esse movimento de limpeza do Rio Cuiabá então você é o dono desse movimento vem pra cá nos ajude a fazer essa limpeza seja mais um voluntário em defesa do Rio Cuiabá em defesa do Pantanal e não deixe mais que alguém jogue lixo no rio no córrego ou na margem da rodovia ou na boca de lobo porque isso aí é pernicioso é maléfico para o Rio Cuiabá para a nossa fauna que teológica nosso peixe que você come no seu dia a dia enfim para a vida como um todo seja mais um vem com a gente ajude a mudar essa história do Rio Cuiabá ajude a preservar sábado então a partir das 7 horas da manhã você é convidado aí dessa grande ação essa mobilização para tentar aí preservar para tentar limpar e nós podemos ter aí uma qualidade do Rio Cuiabá continuando a oferecer aí a pesca oferecer aí esse visual esse cartão postal que inclusive tem até um projeto para se fazer aí um tour aqui no perímetro urbano com alguns pontos que nós vamos falar a respeito desse assunto numa próxima oportunidade uma outra coisa que nós podemos tratar também Abel é com relação ao lixão que se você pudesse falar aqui em rápidas palavras para a comunidade como é que está sendo feito esse trabalho lá no aterro sanitário a extinção do lixão a coisa com mais sustentabilidade o que a população pode esperar com essa essa grande iniciativa do município em melhorar a questão da destinação do resíduo sólido aqui na capital está em processo de licitação para novas empresas de coleta em Cuiabá para o novo processo de gestão do aterro sanitário e o modelo proposto que o novo prefeito está propondo que é o nosso prefeito Manoel Pinheiro é a PPP do lixo a PPP do lixo ela permite que uma empresa possa assumir os compromissos e lá ele tem a visão e tem o desejo que se transforme esse aterro sanitário nos melhores do país que seja exemplo para o país nós temos quatro operativos hoje que fazem um trabalho de quadra seletiva o prefeito inclusive já aprovou o processo de triagem de resíduos sólidos para Cuiabá com quatro contratos para a cooperativa a Coopepan a Camarca a Copa União e também a Copermar são quatro instituições que vão trabalhar com a quadra seletiva em Cuiabá tem um programa já aprovado cada operativo vai receber um salário para isso um recurso financeiro para isso na ordem de 45 mil reais por mês certo o próximo seis meses vai receber 26 mil 947 reais por mês até se estruturar trabalhar essa sensibilização ambiental para segregar o resíduo na fonte então nós estamos trabalhando uma nova visão para um novo aterro de Cuiabá uma visão macro para Cuiabá o aterro de Cuiabá pretende ser os melhores da América Latina isso é a visão do prefeito Manuel Pinheiro eu louvo essa iniciativa e aplaudo de pé porque é uma das preocupações nossa é o aterro de Cuiabá bom esse assunto do aterro nós vamos tratar numa próxima entrevista eu já te cumprimento pela te agradeço a participação já te confesso esse convite aqui já no ar para que você possa estar de volta para falarmos a respeito dessas ações relacionadas à questão da destinação do lixo dos resíduos sólidos e também como é que está a programação para a implantação desse necessário e tão esperado aterro sanitário aqui na nossa capital abel muito obrigado microfones e câmeras para as suas considerações finais eu que agradeço pela participação e pela por esse grande instrumento de comunicação que nós temos aqui a TV Assembleia que nos dá essa oportunidade de esclarecer aos nossos telespectadores o que temos que fazer pelo Rio Cuiabá pelo Rio Cuxipó Rio Paraguai e todo nosso Pantanão eu faço esse convite aberto a todos vocês que venham conosco no dia 24 pela manhã a parede 17 e meia na Praça do Porto se inscreva somos todos pelo Rio Cuiabá é um site que você pode se inscrever por ele e vem com a gente vamos ser mais um voluntário na limpeza do Rio Cuiabá devolvendo a vida que tanto é primordial para o nosso Rio e para todos nós obrigado nós ficamos aqui com mais essa edição do nosso entrevista da hora eu sou o Narbal Guerreiro e já tenho um encontro marcado com você aqui na nossa programação eu aguardo você no nosso próximo encontro TV Assembleia 15 anos até lá